Olá pessoal, eu sou o Wallace Stefanini, fisioterapeuta esportivo, com passagens pelo Mirasol Futebol Clube, Seleção Brasileira. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, pessoal, algumas dicas para evitar a dor lombar, ou para quem já tem, tratar a dor lombar. Dor lombar é o seguinte, se a pessoa não teve, ela vai ter. Se ela já teve, se ela não se cuidar, ela pode ter recidivas. Hoje a dor lombar, a gente sabe que 90% das dores lombares pode vir de algum problema extra, tá legal? Algum problema sim, algum fator que a pessoa fique estressada, tenha um desgaste com alguma outra pessoa, algum conflito na vida dessa pessoa, a dor lombar pode vir atacar. A gente tem um fator mecânico também. Se a pessoa tiver, vamos pensar, algum estresse na musculatura lombar, na musculatura do glúteo, ou algum desequilíbrio de anterior e posterior, pode causar no lombar também. Além do que, a gente tem que observar a curvatura desse paciente, como que é a lombar, se ela é muito curvada, se ela é mais reta, se esse paciente, a dor dele é realmente uma dor inespecífica da lombar, se é uma dor que comprime o nervo, seja ela por hernia de disco, protusão discal, ou pela musculatura que está muito tensa. Então, tem vários fatores. E hoje, tanto o neurologista quanto o fisioterapeuta, a gente tem técnicas para detectar de onde está vindo essa dor lombar. E o que está causando nessa dor lombar? Se é um problema discal, se é um problema muscular, ou se é uma compressão de nervo. Em 90% dos casos, nós vamos tratar com a fisioterapia. Essa crise vai ser, vai desinflamar aquela fase aguda da lesão, aquela crise que o paciente fica, né? Às vezes até fica bloqueado. A gente tem que tomar um cuidado com isso, tratar bem esse paciente, deixar ele sem dor e depois entrar com um trabalho de reequilíbrio muscular. tanto de glúteos, cintura pélvica, membros inferiores, membros superiores. Muitas vezes também, essa dor pode estar vindo da região torácica ou da cervical, que são pontos de maior tensão. E com isso, sobrecarrega a lombar. Ou seja, o trabalho hoje do fisioterapeuta não é tão simples, não é apenas você tirar a dor do paciente. E o mais importante é você reequilibrar toda essa musculatura, qualidade de vida. Hoje, todo mundo pensa muito nisso. O paciente que tem essa dor lombar, isso incapacita muito esse paciente. Então, a gente tem que pensar na dor, tirar a dor, reequilibrar a musculatura, trabalho de alongamento e qualidade de vida para o nosso paciente. Seja ele uma pessoa sedentária, que trabalha atrás de um escritório, sentado o dia todo, ou aquela pessoa que gosta de correr, gosta de praticar seu esporte de final de semana e também sente essa dor. Então, para todos esses pacientes, a gente consegue alguns resultados fantásticos com a fisioterapia e, às vezes, até nem precisando operar. Tá legal? Então, siga nossas dicas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti